Oi gente, tudo bem com vocês? Estava um pouco sumida aqui dos vídeos do canal, mas já estou de volta inclusive já estou na estrada a caminho do próximo destino se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo o meu nome é Vanessa e esse é o canal Vamos Nessa onde juntos vamos compartilhar nossas experiências de viagens e nesse vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer o destino que fica bem pertinho aqui da cidade de Uberlândia a mais ou menos 90 quilômetros, que é a cidade de Romaria nesse mês de agosto em especial a cidade de Romaria tem uma celebração que é a festa em homenagem à Nossa Senhora da Abadia que é a padroeira da cidade e ela recebe um alto número de turistas e também de fiéis que vão até a cidade para cumprir com as suas promessas devido às graças alcançadas então hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho dessa cidade, um pouquinho da história de lá e mostrar tudo para vocês o que acontece nessa festa do mês de agosto gente, aqui na rodovia a gente pode perceber que o pessoal colocou alguns cones na faixa de lá justamente para contribuir para a segurança dos romeiros já que em alguns lugares dessa parte da BR-365 não tem acostamento eles fizeram essa forma para trazer uma segurança maior para esse pessoal que faz esse trajeto essa caminhada de Romaria nessa época do ano, que é bem comum aqui na nossa região e aí 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 todas as paredes aqui da igreja tem gravadas aqui os novos dos rameis de presa agradecendo que foi graça, alcançado, um milagre e ali embaixo fica a igreja agora está acontecendo uma missa só que a gente já chegou a tempo de pegar a missa mas aí é que você consegue ter uma vista lá da igreja e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.